Olá meus caramores, a receita de hoje é aquele delicioso, maravilhoso, sensacional pãozinho doce de milho. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar nossa receita aqui, adicionando 250 ml de água bem morvinha no nosso liquidificador. Junto com uma caixinha ou um saquinho desse aqui, tá? De milho, ó. Eu escorri, lavei, vamos despejar. Escorre e lava ele antes de colocar. Vamos adicionar aqui também uma colher bem generosa, ó, bem cheinha, uma colher de sopa bem cheinha de fermento biológico seco. Dois ovos. Aqui eu tenho um pouquinho mais que meia caixinha de leite condensado. Vou adicionar toda ela aqui. Era o que tinha ali, sabe? Não dava uma caixinha, mas dava um pouquinho mais que meia caixinha. Então adicionamos tudo. Vamos adicionar aqui junto, ó, uma xícara de 250 ml de fubá. Aquele fubá rimosinho que a gente compra no mercado. Bora bater isso tudo por dois minutos e a gente já volta? Prontinho, terminamos de bater. Vamos despejar aqui na nossa tigela. Olha que lindo que tá isso, hein? Despejamos tudinho aqui. Deixa escorrer tudo do liquidificador, tá? A receita é certinha. Vamos adicionar aqui, ó, cinco colheres de óleo. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Eita! Coloquei seis. Coloca seis aí também, tá? Tinha seis em mente e falei cinco. Então, colocou seis. Ai, vamos adicionar aqui, ó, uma colherzinha de café de sal. Duas colheres de leite em pó. Belezura, né? Todos os nossos ingredientes estão aqui. Isso aqui vai ficar maravilhoso. Ó, vamos começar a adicionar farinha de trigo agora, tá? Que agora a gente entra com a farinha de trigo pra nós dar formato na nossa massa. Nós vamos estar utilizando aqui, mais ou menos umas 600 a 650 gramas de farinha de trigo, tá? Mas você vai adicionando e vendo a necessidade de colocar mais, ok? Então, agora a gente vai começar a mexer pra fazer essa nossa massa pegar aquele formato maravilhoso que a gente gosta. Absorveu toda a farinha? Ok? Vamos colocar mais. Colocando aos poucos, tá? Nada de despejar aqui farinha à vontade e perder o ponto e depois chorar. Vamos tentar desgrudar ela já da tigela pra gente colocar na mesa, pra nós começarmos a dar ponto nela na mesa. Que é muito melhor a gente colocar a mão, que a gente vai sentindo. Vou colocar mais um pouquinho de farinha aqui, pra gente desgrudar totalmente da tigela, pra nós poder virar ela. Então, vamos tirar aqui o paninho, o chacoalha, pra cair a farinha de trigo. Vamos despejar nossa massa aqui em cima da mesa. Aí vamos colocar um pouquinho de farinha aqui embaixo, porque ela tá molinha, né? Pronto, tá vendo? Ela tá bem molinha a massa. É isso aí. Pronto, retirou, reserva. Reserva a tigela, vamos retirar daqui também, que depois fica melhor, mais fácil pra nós lavar essa colher, né? Pronto. Tá bem molinha, né? Então, a partir de agora, a gente vai pegar e vai fazer isso. De fora pra dentro, fazendo ela absorver a farinha de trigo que tem na mesa. E daí vamos colocando punhadinhos de farinha de trigo, tá? Punhadinhos, vamos colocando aos poucos. Não tenha pressa. Vai grudar? Vai. Mas já já ela para. Já já nós conseguimos chegar no ponto. Ó, mais um punhadinho de farinha de trigo. Já aproveita e tira o excesso das mãos. E quanto menos grudar nas mãos, melhor. Ó, vai fazendo isso. De fora pra dentro. Fazendo ela absorver a farinha de trigo extra que tem em cima da mesa. Pronto. Absorveu? Vamos pegar mais um punhadinho. Trouxe o punhadinho, limpa as mãos. E continua sovando. Tá vendo? Já nesse punhadinho, a massa já deu uma melhorada. Agora é só pegar aqui os extra. E ó, vai sovando. Vamos pôr mais um punhadinho. Já aproveita, já limpa as mãos. E agora, eu já senti que a massa já tá ficando boa. Deixa eu só ver. Ó, realmente, ó, tá ficando boa. Então, agora eu já vou começar a sovar de verdade, hein? Põe a força aí pra alisar essa massa. Pra gente ter certeza de que o pão vai crescer, vai ficar macio, igualzinho de padaria. Vai ser um sucesso, hein? Ó aí, já não tá mais grudando. Mas vamos pôr mais um punhinho. Meus caramores, não é que eu enrolo nas receitas que eu faço, tá? É que eu gosto de fazer bem devagarzinho, o passo a passo certinho. Porque às vezes, você sabe fazer. E aí, pra você é muito prático. Só que tem muitas meninas, muitos meninos que vêm aqui e não sabem fazer. Eles vêm pra aprender. E aí, se eu não der o passo a passo bem bonitinho, bem certinho, eles não vão conseguir. A massa tá bem boa, tá vendo? Não gruda na mesa, não gruda nas mãos. Agora, nós vamos sovar essa massa cinco minutinhos, sem parar. E vocês acompanhem. E se estiver fazendo, vocês sovam aí cinco minutos sem parar. Prontinho, meus caramores. Acompanharam tudinho aí? Ó a nossa massa como está. Não está grudando na mesa. Não está grudando nas mãos. Está uma massa lisa e bonita. Então, agora, você pega um pouquinho de óleo. Bem pouca coisa, tá? Vamos passar em cima dela. Em volta, tudo certinho. Belezura? Pegamos a tigelinha. Colocaremos ela aqui. Vamos cobrir. Aguardar dobrar de tamanho. E nós voltamos pra dar sequência nessa maravilhosa receita. Prontinho, meus caramores. Voltamos. Olha que linda, que maravilhosa é essa nossa massa. Vamos retirar aqui da nossa tigela. Olha, saiu facinho da nossa tigela. Vamos retirar o ar dela. Faz desse jeitinho, tá? Segue o passo a passo aí e depois vem me contar. Porque é sucesso. Olha o tamanho dessa massa. Maravilhosa. Ó, já vou modelando assim pra mim poder cortar. Ó, agora nós vamos cortar. Ó, vamos tentar cortar mais ou menos todos no mesmo tamanho. Pra que fique bem bonito na forma, tá? Ó, vamos pegar então nosso primeiro. Jogamos um pouquinho de farinha de trigo. Pegamos um rolo. E vamos modelar o nosso pão. Olha, essa massa é muito macia, muito fácil de modelar, tá? Você não vai precisar nem sofrer. É maravilhosa, uma delícia. Ó, do jeitinho que tá aqui, eu vou dobrar aqui pra deixar essa parte de cima bem bonita. Que é a parte que nós vamos utilizar para enrolar o pão, tá? Não precisa nem pôr força, porque essa massa aqui, ela é muito macia. Do jeitinho que está aqui, nós vamos virar. Vamos dar mais uma passadinha. Beleza, vamos pegar e vamos vir enrolando nossos pãezinhos, tá? Dando leves apertadinhas. E aí a gente forma pãozinho caracol. Lindo, maravilhoso, saboroso. Vamos colocar na nossa assadeira. Untei a assadeira só com molho. E aí, agora nós vamos ao próximo. O próximo do mesmo jeitinho. Do jeito que você faz assim, você já pode dobrar ele. Já vamos dobrar pra adiantar o serviço. Coloca a farinha de trigo. A farinha de trigo agora, nesse momento, ela serve pra deixar a nossa massa ainda mais lisinha do que ela já está, ok? Perfeito. Lembrando que se você fizer essa receitinha ou qualquer outra receitinha, por favor, vai lá no Instagram, tira uma foto ou faça um videozinho. E me marca lá. Dicas Cassandra. Eu amo, eu adoro repostar. Pronto. Mais um pãozinho saindo. Lindo, maravilhoso. Pronto. Vamos pôr na assadeira. Ó, vamos fazer o próximo. Põe um pouquinho de farinha de trigo. Vem com um rolo. Ah, eu já fiz dois. Vocês já viram fazendo, né? Como tem vários pra fazer, eu vou fazer todos rapidinho aqui. E aí eu volto quando já estiver no último, pra gente dar uma adiantada, né? Meus camores, estamos no último. Esse último eu vou cortar ele aqui, pra mim diminuir, porque senão vai ficar um sobrando na forma. Ó, ao invés de ficar um sobrando na forma, eu vou fazer dois pequenininhos, que daí eu coloco eles um de frente pro outro, e aí fica uniforme na forma. Fica bonitinho. Pega a forma, coloca o último pãozinho, lindo, maravilhoso, vai ficar gostoso. E do jeitinho que tá aqui, deixa eu pôr mais pra cá, pra eles terem recurso, né? De crescer. Vamos jogar o pano por cima, vamos deixar eles dobrar de tamanho, e aí a gente já volta pra ver como que ficou o crescimento dessa belezura de receita. Voltei, meus camores! Olha que delícia, que crescimento maravilhoso, como está lindo os nossos pães. Olha isso! Maravilhoso, né? Ó, do jeitinho que tá aqui, eu não vou nem passar nada por cima, porque ele está sensacional. Eu vou pegar e vou levar ao forninho. Ah, o meu forninho, ele está pré-aquecendo ali, a 180 graus, já tem já uns 5, 6 minutinhos. Então nós vamos levar, vamos aguardar em torno de uns 35 a 40 minutos, e aí nós voltamos pra ver como que ficou essa belezura de receita, porque tá de dar água na boca. Meus camores, terminamos, olha que lindo que ficaram. Ficaram lindos, maravilhosos, super douradinhos, do jeitinho que a gente tanto ama. Vamos agora começar a abrir pra vocês verem, pra vocês apreciarem essas belezuras. Olha isso! Lindo demais, né? Ó! Então vamos abrindo aqui, olha, lindo, maravilhoso. Hum, que cheirinho gostoso! O cafezinho já tá sendo perfeito ali, hein? Ó! Super, hiper, mega maciozinho. O mais importante é isso, que além de bonito, fica gostoso e muito macio, ó. Hum, tá especial esses pães. Mãezinhos, ó! Pra você que chegou até aqui, deixa esse joinha, se você não for inscrito, você aproveita, hein? Se inscreve, aproveita, compartilha com os amigos. Tchau, tchau, tchau! Tchau.